Olá pessoal, hoje a gente vai vir aqui visitar a Igreja da Glória, fica aqui no centro de Juiz de Fora. A Igreja da Glória, fica aqui no centro de Juiz de Fora. A Igreja da Glória. Aí do lado esquerdo aqui tem um seminário. É, a gente vai entrar dentro da Igreja, visitar a Igreja. A Igreja da Glória. Nossa Senhora da Glória. Voltar central. Vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.